Meu intuito é te apresentar uma oportunidade de criar uma renda extra de até 20 mil reais por mês com canais de corte no YouTube. Sim, é possível criar um canal que te gera mais de 20 mil reais num único mês. Eu fiz 4.643 dólares e 68 centos. A cotação do dólar nessa época era 4,94, então eu consegui exatos 22.939,77 centavos em um único mês. Mentiroso, mano. Podendo falar a verdade, eu acredito que é igual bobão. Mas é legal mentir, Camilinho. Não é nada. É legal. Não, é essa mentira aqui que eu tô falando, pra não dar risada. Ah, tá. Você entendeu. Então, mas tipo, esse aqui eu não esperava, o meu queixo eu não esperava que ia pra jogando bola, não. O que, escorregou? Ninguém espera, né? É porque acho que o cara lançou a bola pra mim assim, pá, aí ia matar no peito, tá ligado? Sendo que eu escorreguei de frente assim, bati o queixo assim, aí depois foi pro opa. Você joga bem? Jogo merda nenhuma, não sei jogar bola. Mas você gosta de jogar? Não. Não entendo nada de futebol. Você não pratica nenhum esporte sem ser o jiu-jitsu e o... Boxe? Não. Eu não gosto de futebol. Nem futebol, hein? Não. Rugby? Nada que tenha bola aí, mano. Não entendo. Ping-pong. Totó eu gosto, Totó. Totó é cachorro, né? Não, Totó é aquele negocinho. Tem algum nome pra dar pro Totó antes? Pimbolim. Pimbolim. Pimbolim é o c... Olha, rapaz. Nós falamos em São Paulo, vocês falam assim, Pimbolim? Pimbolim. Não, eu não falo Pimbolim. Você fala o quê? Totó. Totó. Totó, Totó pra mim é cachorro. Totó, vem. É Pimbolim ou Totó, Gabriel? Tá cheio de carioca aqui, né? É Totó. Pimbolim. Ô, Tietchan. Fala nisso. Pimbolim ou Totó? Pimbolim ou Totó? Meu Totó. Tu falou que ia me dar meu Totó. Cadê? Não vai pra... Ele falou que vai chegar um Totó na tua casa. Tu tá com moral, hein? Ué, é o mínimo que ele tem que fazer. Nós joga lá no Pod... Mano, tu tem que ir lá no Pod de Panovo. Nós tá com o prédio agora. Sério? É verdade. Me chama lá no final do ano. Eu vou lá com o bairro 13. Fechou? Aproveita e leva a Bela lá. Dá uma palinha. Nós tem que levar ela lá pra ela fazer um episódio dela. Ah, faz o... É, faz o episódio só dela. Será que ela iria? Iria. Iria? Acho que sim. Bela, tá feito o convite. Se tu não quiser aí, tá tudo certo também. Ninguém é obrigado. Ela vai sim, minha mulher é foda. E um dia a gente fazer vocês dois juntos. Vai ser bem engraçado. Quando ela fala, eu vou falar muito mal de você, mano. Por quê? Porque, sei lá, só pra ter intriga. Ela sabe o homem que ela... Ela sabe o homem que tem casa, né, irmão? Ô, eu vi um vídeo do seu mal fofinho, mano. Do cachorrinho lá em cima do guarda-roupa. É, porque eu dei um cachorro pra ela de... O Lulu da Pomenânia, né? De Dia dos Namorados. Sendo que o cachorro foi e mijou no meu carro, a Zoe, tá ligado? Mijou no meu carro. Fui deixar ela de castigo em cima do meu guarda-roupa. Ficou lá 20 minutos de castigo. 20? 20 minutos. Aprendeu? Óbvio, mano. Só porque ela é um cachorro... Ela não tem que ir pra cima do guarda-roupa? Ela não tem que mijar no meu carro. Ela tem que mijar na fraldinha dela, onde ela faz o pipi lá, tá ligado? É isso aí. Tu compra a fralda, né? Eu compro a fralda. Ensina bonitinho. Eu tenho também um cachorro Renatinho. Eu tenho... Agora eu tenho quatro cachorros. Eita. Eu tenho um buba, meu primeiro cachorro, esse aqui que eu tenho tatuado. Buba de bubasauro? Não, ele é bulldog. Ah. Buba. E tem o quê? O grego, tá ligado? Ele vem da Grécia. Não. Por que grego? Sei lá. Churrasquinho grego. É o grego, é o greguinho. É, ele tem um olho de uma cor e o olho de outra cor. Ele tem, como é que fala? É, estigmatismo. Estigmatismo. Mas não é a palavra certa, quando tu tem um olho de cor diferente. Miopia. Não é não? O que é que é? Olho diferente. Não é olho diferente, viado. Ô, Bisteca, quando você tem um olho de uma cor e o outro olho de outra cor, é o quê? Qual que é o nome desse lance? Olho diferente. Véi, véi, o que é, Danny Boy? Hã? É heterocromia. Heterocromia. Heterocromia? É, ele tem esse bagulho aí, meu cachorro. Ele é foda. Qual que é a cor de um olho dele? É um é azul e o outro é preto.